Cinco tipos de vacinas que são aplicadas em gestantes, adultos e crianças estão em falta no Estado. Esse déficit é devido a problemas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que aguarda a liberação de uma série de doses junto ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Em Tubarão, de acordo com a Coordenadora de Imunização, alguns tipos de vacinas estão com poucas doses e outras já estão em falta. Hoje, no momento, a gente está em falta a vacina contra hepatite B, a vacina contra hepatite A e a vacina contra o tétano. A gente está com poucas doses, onde a gente está priorizando os ferimentos recentes e gestantes. A justificativa do Estado, de acordo com Juliana, é que os laboratórios estão com problemas de distribuição. As vacinas tetraviral e varicela monovalente também estão indisponíveis. Nos casos da hepatite B, além das crianças recém-nascidas que não estão recebendo, um grupo de idosos que tomaram a dose na campanha realizada em julho do ano passado, deveriam ter recebido a dose em janeiro, mas devido à falta terão que aguardar a normalidade dos estoques. A gente teve uma semana de mobilização, onde até foi aumentada a faixa etária para a vacina da hepatite B. Então, muitas pessoas estão vindo terminar o esquema agora. Então, a gente está tendo esse problema que a gente não tem a vacina e gera muitas dúvidas, né? Então, onde eles ficam preocupados. Mas, assim, a pessoa que iniciou o esquema e ainda não terminou, ela pode guardar a carteirinha, tá? Que a vacina é chegando e a gente vai colocar todos os esquemas em dia.